Como eu queria que tivesse um dia de visitação no céu Eu certamente te visitaria pra matar a saudade, a rebraço fiel Tava lembrando o tempo de moleque, moendo o vidro, derretendo a cola e passando o cerol Favela, ceias, fogo, conforto ou internet, e por incrível que pareça era legal Lembrei também que a jabeira no busão era nossa locomoção de uma quebrada a outra Quando hoje eu comprava a montanha ali pra nós éramos pro irmão pra festa ou pra treta E os flashback que me emeteu até você, me trouxe um misto de tristeza e alegria É que de lá pra cá não pude conhecer, alguém leal que fosse a mesma sintonia Saudade Vou cargalhar o meu torpedo Em homenagem ao bom Que bate o cedo ou eu trocando Juntar malote naquela missão Vou cargalhar o meu torpedo Em homenagem ao bom Que bate o cedo ou eu trocando Juntar malote naquela missão Mais um que se precipitou Mas não foi digno de dó Mais um que o que me abraçou Sua velha chorou e hoje ela vive só DJ W tá Como eu queria que tivesse um dia de visitação no céu Eu certamente te visitaria pra matar a saudade e abraço fiel Tava lembrando os tempos de moleque, moendo o vidro, derretendo a cola e passando o serão Favela sem asfalto, conforto com internet E por incrível que pareça era legal Lembrei também que a jabeira no buzão Era nossa locomoção de uma quebrada a outra Quando hoje eu comprava montanela e pão Nós éramos pro irmão pra festa ou pra treta E os flashback que me meteu até você Me trouxe um misto de tristeza e alegria É que de lá pra cá não pude conhecer Alguém leão que fosse a mesma sintonia Saudade Vou gargalhar o meu torpedo Em homenagem ao bom que partiu cedo Tô eu trocando Junto ao malote naquela missão Vou gargalhar o meu torpedo Em homenagem ao bom que partiu cedo Tô eu trocando Junto ao malote naquela missão Mais um que se precipitou Mas não foi digno de dó Mais um que o que me abraçou Sua velha chorou e hoje ela vive só DJ W tá, pega Tchau 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 Tchau